Tá, é pra você, vai ficar o John, e vai ficar o Sadão e mais um, pode ser a Sorcerer, o resto fica ali na P1 Experimenta rápido e a gente... Matuna, Matuna e Tank Vai dar um Bush alto ali naquele Eu vou jogar Dark Bomb aqui de primo Tem que fazer todo dia, não vê O Kaique fica me imitando, eu troco de roupa, ele vai lá e troca de roupa Você que comprou essa roupa primeiro Foi na hora de um, só o King de Down Os personagens aqui O Kratos, o John King, tem que fazer uma no Igor lá, o Kaique tem que fazer uma diferença aí também Tem O Sadão é o... Faz o Gambit na Recono Não, o meu é só no outro, né O Gambit, amigão, eu fiz logo o Kaiqueiro Stark, ele TDA, amigão Cara, é muito delícia esse buffzinho de ataque speed aí, na moral Abre a gente dá pra fazer uma mina igualzinha, uma parecida com a menina do George Orwell É uma live lá Cadê essa Blade aqui ou o Hakuna? É bom, tá aqui do meu lado aqui Vou pôr Heavy Armor aqui, tá ligado, da P2 É bom, é bom Fiz esse gabardo lá, eu fiquei viva uma boa de poaça Caraca, tem quatro pessoas de mundo no meu lugar só ali Eu tô entendendo é mais nada Falta alguém ali do lado do Kratos Onde cê tá, Metal? Cê tá em cima ou embaixo? Não, ele tá embaixo. O Metal não sabe onde ele fica também. Ele nunca fica embaixo, ele fica curtinho. Se ele ficar aqui ou aqui, ele fica aqui, ó. Aí ele não sabe se ele tá aqui ou se ele tá aqui. Daí se buga. Aquele monte de orenço que anda no meio da... Se buga a mente dos caras, porra. Porra. Jogou o jogo, não. Joguei Dark. Bufei. Acabou o boneco. Não tem. Errou a última. Filho da puta. Isso. Como é que cê acerta esse bicho? Com o que? Pra bater, velho. De blaster não é. Só bater, abater e rezar também. Ah, para. Não, ele é muito fofo, velho. Ele tá parecendo um homenzinho ali. Aí eu disse pra Verônica que eu vou lá. Só o cara aqui tá doendo, hein. Tem bairro na PT aqui, não? Não. Tem. Tem dois suportes que eu e o metal. Tem dois suportes que eu caí. Tem eu e o metal. Mas vai, a gente arrumou depois, você vai ficar com o palo na terceira. Ah, eu não sou suporte agora. Onde eu tô? Ah, tá. Não. Na PT2 tem dois suportes. Eu e o metal. Bate lá, Kaique. Vai, Rabel. É wipes. Não dá pra fazer isso no russo, que eu acabei de fazer. Quando ele vai te dar um tapa, um soco, você dá o espaço pra ficar imune. No russo eu tento fazer, só morro. Só tomo. Muito triste. Lá no Belganos eu acostumei quando ele vai dar uma rabada. Se eu ver que eu vou tomar, eu uso o espaço, né. Aí, ele não dá certo, eu só bom e caí. Triste atrás. Porra. E joga pra aqui. Ah, joga. Tem um dark bomb aqui, deixa eu ver se quiser. Ah, tá aquele dark bomb. Debufei. Ok. Calimônia é difícil. Ah! Por aí, eu! Eu já vou curar. O jogador também não cura. Acho que eu não entendi nada. É aqui? Bora dançar, John. Sei besta, vocês dois. Olha o John aqui, roubando o lugar do cara. Vai bater, John. Eu e o John tava duas horas dançando ali. Não, tem que ser muito dano. Não, tem que ser muito dano. Não é dano, é rixo. Tem só quatro ricos. É só botar uma arpinha no chão ali e caga tudo, ó. Não. É que agora não tem mais sumô, né? Eu quero ver o impacto. Tá parecendo a Letícia ontem fazendo o beijão da água lá. A Deu, na hora que foi matar o bagulho dourado, ela bufou a War Dancer. Não, eu tinha bufado meia hora antes. Batendo todo mundo nos trechos pretos, explodindo tudo na tela. Já bufado meia hora antes. É isso aí. É metal, é aqui metal? Ok. Valeu. Tá aqui o Bob. Se amarelo sai, vou lá. Não. Nossa, minha vida. Oh. Fique certo. Ok, eu sou avu. Quanto que é ele. Ah. Uh. O Fenty me passa a bater. Fado também. Nossa, deu. Quem se estocado agora deu quase 3 milhões, velho. Ela reclamando que tava batendo, né? Foi pela direita MVP. Não, eu tô fazendo a mecânica. Valeu, você vai lembrar. Vai, mira, Fenty. Ah, eu tava sonhando. Eu não me toquei que trocou a cor. Morreu. Caique deu ali 70 milhões agora. Não. O Caique agora eu não tô de beleza não. Tem que pegar pelo menos um MVP. Tô jogando no automático aqui, amigão. Aqui não tem não. Fica aqui, por favor. Pra mudar aqui. Ahn, tá. O Caique vem pra cá. O Sadão vai pra lá. O lugar de local. E aqui eu boto o Ratuna. Pode ser sim? Acho que dá. Ou você quer me clicar? Sim, sim. Fala, mas deixa eu pegar o Destroyer. Oi? Quer me clicar no lugar do Ratuna? Não, não. Tá de boa. Nossa. Acho que assim dá, né? Não. Aqui ó, a Sorcerer dá o Bust, mas o Jonathan, você... Não, é bom eu ficar ali porque eu ajudo a quebrar. Não. Eu tô levando o Destruction, tá? Aqui. Mas eu não sei se eu vou continuar. Só aceita. Red check, só pra ver se tá todo mundo ok aí. Porque tem um run no APT. Só dá um ok, sim. Ele não tá, não. Ah, o meu APT é em parte, né? É. Tem que voltar aí? Peraí que ele fez isso. Não falou nada? Tem. Não, não, não. Não falou nada isso agora. Bora aqui. Daí agora é pra frente, é só pra trás? Uma ação na boca ali, filho. Só um. Só um calmo. Sentado na, sentado na, sentado na, sentado. Ah, cadê o bote? Ah, pra cima. Ele quer fugir do mapa, gente? Ele tá contando com medo assim? Nossa, olha o meu primeiro. Um dia eu chego lá. Um dia você chega? Uhum. Ele olhou pra minha tela, um dia eu chego lá. Claro. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá e dou pra minha tela. Um dia eu chego lá. Ah, tá. Então tá bom. Debufar. Debufar. Tá cadê? Que bom? Que bom, debufei. Debuffar aí. Ficou, maçado. Afiada a mãe. Eu odeio quanto você coloca as bombinhas tudo no chão. Ele dá um passinho pra trás. Vou ficar aqui perto da parede pra ver mecânica Pra enquanto vocês batem aqui, não tem como fazer Morri O 90K 90K é duro, é duro Ah, errei as duas bombas de novo Crita um Z, pô Debufei, debufei Olha lá, mecânica, não, não, é pizza Que isso? Não, não, ele bufou pra assim, ó Cara, você tá morrendo ali É, toma aí cada vez, né, pizza Ele tá morrendo aqui Ele tá vindo ali, né Debufei, vou debufei 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 Debufei, tá? Debufei Boa, tacado Agora que dá Agora que dá Não vou nem ver, não vou nem ver Um Z Mas é, é, vários pontinhos dos zanguís Vai pegar os bagulhos Debufei Matem 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 Debufei Vocês, hein, gás? Ó, o Ratuno não morreu, hein? Tá de parabéns? Boa! Uai, por que eles não estavam tomando dano? Hum, pra cima, pra cima. Aí, fechou. Aeee, o Rando que faz mecânica! Coisa linda! Coisa linda! Eu voo, hein? Rato na copa de beijo. Morri. Olha ali, cara. Mano, é duro aqui, grudão. Que legal! Não, não são todos dois! Hahaha! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Filho da puta Não dá pra parar em pé? Não Tá tão esse bicho aí Tá tomando negativo já aqui Bom que vocês quebram rápido Não, o John tá matando ele mais rápido Do que nós tão quebrando Nossa, meteu ela caindo Bad Eu quero dela caindo depois Nossa, olha lá Deixa eu chamar o outro Nossa, Letícia Aí pegou ele Eu tô em cima Pra não ficar perdendo vida Esse é congelador Nossa, todo mundo congelado Tu tava assistindo antes, não? Outra vez congelou? Não, não Comecei agora Eu tinha tacado uma bomba pra cima E caiu e soltou Alguma coisa ele soltou A galera também Agora eu saquei a bomba muito cedo É chato porque ele fica pulando muito Ele me é bomba Eu saquei lá na frente e ele pulou pra trás Pensar que ele tem só 48 milhões, né? Muito pouco, mano Ele dá uma defesa da pula Ele tem dano de luz Ele tá mandando de luz Eu fiz esse boss aí O deck funciona bem nele Quebrou Não Olha isso Caralho É no Baltan cai? No Baltan já tô até imaginando O neguinho caindo da planta com a arma Morreu Caralho, fácil sim O Ratuna morreu lá O que que o Ratuna morreu, velho? A gente elogiou ele Nem eu morri O Ratuna morreu Ratuna, viva aí, caralho Não, Ratuna Viva aí embaixo, porra Caralho, quer gastar pena não, tio? Ele é o dono da PT, tio Mas tá dando um dano lá embaixo não Mas não, pô Espera aí acabar lá Agora eu tenho que descer, né? Deixa eu organizar aqui Pede um minuto Pega o Pala pra cá Calma que o pai sabe Calma que o pai sabe Vai jogar sem Paladins Pra você aprender É isso Poxa E o John No lugar do Ratuna 3, 4, consegue matar É isso Beleza, bora gente Eu tô levando meu tidozinho Compartilhado a cada dois Máximo que eu vou fazer ali É tacar um daquilo no início Eu vou ficar lá em cima Depois o pai não faz nada Fica Bica E na vida, como vai? Bica Certo Tá Cadê o pudandeiro? Não tem Lileno não tá aqui Biaute gritou, hein? Ô, doeu? Tá? Beleza. Tô dando uma porra aqui. Noutime... Ui! É isso mesmo! Nossa, meu Deus, tá me çocuk da mente. Pô, que dano foi esse? Deixa eu levar isso pra longe. Não, o pior é que eu ia usar os... eu ia mudar as instâncias, eu tava debuffando, pra mudar pra usar o negócio. Exalter. Pô, cara, tá brilhante aí, tá meu dano? É. Tá brilhante pro meu dano? Valeu. Que isso? Boa. Filho da puta. Passa o batoninho, bate na frente. A gente tá batendo aí. A minha na energia bate sim. Por causa do boost supercharge. Imagina que a pena. Vou emprestar depois pra eu testar. Olha lá na direita. Na direita. Morreu, caí. Não, é só pegar o buff, só que todo mundo tem que pegar. Falei que morreu. Todo mundo tem que pegar. Falei que morreu. Claro que não, eu peguei o buff, eu peguei o buff. Ele saiu, mano. Mas veio o buffzinho aqui. Tem que esperar bater. Tem que esperar bater. Tem que esperar bater. Tem que esperar o boss bater no chão, velho. Se o boss não bater no chão, não conta. Não conta, não conta. Esse aí cara é só o buff. Peguei isso aí e se um errar, morre todo mundo. Hum, bota fé. Aí cara, isso tá aqui, ó. Ah, é aquela arma que... Então ele precisa bater no chão? Sim. É só ficar paradinho ali, espera eu fazer a mecânica e sai. Hum. Ah, peraí deixa eu fazer um negocinho. Vamo aí. Ficou rápido essa parte dela vermelha. Se eu roletar o Z lá, acho que começa a bater quase 30 se eu tiver buffado. Não, bate mais, né cara? É, bate mais. Mais 30, porra. Aham. Tira aí, velho. É 20% a mais de dano, praticamente. Fica aqui. Tá com 21, né? Bater 20, mas... Muita coisa, velho, moral. Mas eu não sei se a Sorcerer entrou no spot lá. Ela passou do lado. Eu não sei se ela chegou a ativar o buff. Eu só morro isso assim. Eu vou voltar na base e ficar perto. Qualquer coisa da mecânica eu ajudo. Mas quando eu junto o buff seu e do metal aí, tanto você bate, 28? Caralho, ó só a Ilua. meu deus cair que você é cego tava do lado não vi não vi não vi não vi tá assim eu não enxergo o óculos porra o padrão tava parado do seu lado lá naquele bagulho mas o cair que tentou chegar na dança onde eu falei que tava só que ele esbarrou no árbitro a iranha a nossa virou pra dar uma raiva quando a gente faz isso aí você vai dar o z, você estaca tudo nas costas, você dá o z e vira, foi? sim muito bem caralho de novo cai nessa boca e aí e aí a explodição a mesma coisa de falar Foda-se. É uma coisa que eu te falasse. A porta. Olha, velho. Puta que o pariu, mano. Ficou assim. Espera um pouquinho para ele virar. Eu uso o que para ele passar as coisas. Ei, travou o boneco. Tá bom. Ficando aqui. Não pulou. Ui. Nossa. Ai, sorte. É brincadeira, né, mano? Naruto, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo, todo mundo para baixo, todo mundo para baixo. É que a mina se fodeu muito ali, o Boris trolou ela. Eu vi. Ó, se eu corei 65k aqui. Agência Rescue. 20k. 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 30k. 40k. 30k. 40k. 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 pra baixar as bolinhas? É por causa do spec, pô. Quanto mais spec, mais dura. Então, eu perguntei pra ti aquela vez. Tu falou que era time padrão. Não. Quanto mais spec, mais... Mas é tipo assim, tem um time, né? Só que... Quanto mais spec, mais demora. 29,350 de novo. Caraca. Ah, é a BM da buff de crítica. Olha isso, B.Sush, velho. Não, e detalhe, ele tá sem a pedra 10, velho. O bagulho. Pedra. E aí, G.P. Ai, não tem mais vida, eu vou descer lá. Oxe, acabou? É a mecânica agora, né? É. Não, mudando-se a distância. Ah, eu achei que era mecânica, desci. Não, mudando-se a distância. Não acabou, porque... Dia de novo. Beleza, boss. Beleza, boss. Pegou, pô. Não deixa eu ficar em pé, não. Caralho, desde que eu desci, eu não acertei uma bomba na ela. Ó, amarela, embaixo, embaixo. E aí, tá andando lá? Morrendo. Jonathan, né? Como sempre. Brisando. O Jonathan tava brisando, né? Chegou aos 45 do segundo tempo. Falaram embaixo, folha. Vai correr lá pra baixo. Não, eu disse embaixo e direita. Falaram só em baixo. Do lado do mapa. É só apertar o botão do mapa e ver, velho. Né, que tenta. Não tem desculpa, não. Perfeito. Tá lá, humilde, humilde. Morreu na mecânica, que velho. Segue o fluxo, segue o fluxo. Que velho. Não, dá pra você fazer normal e depois bota uma música. É igual a... Com a paz. Não, dá pra você fazer normal e depois bota uma música. Pô, não, dá pra você fazer normal e depois bota uma música. Caraca! Vou, 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 vou. Porra. Vale, agora vou na bardinha. Pra cá. Vem brincar. Pra cá, chefe. Nossa, que tonho de item. Não é pra quebrar, não é pra mim. Quebrou azul. Ah, você com a fosquinha? Pode quebrar tudo. Tchau. Tchau.